Boa noite a todos, espero encontrá-los todos bem, com saúde e é com uma satisfação muito grande que a gente vai receber hoje a doutora Marília Bortolotto e o doutor Cleiton Barella. A Marília, ela fez residência no serviço da PUC e fez mestrado na Unicamp, na clínica médica e é doutoranda no departamento de clínica médica da Unicamp. O doutor Cleiton Barella, ele é oftalmo do Instituto Benito Burnier, com doutorado em clínica médica, Barella, na Unicamp e ciências médicas. E hoje ele é coordenador do departamento de oftalmo da Sociedade de Medicina e Cirurgia. E o nosso interesse hoje, nesse encontro, é justamente contar com o colega oftalmologista para nos explicar um pouco como que é a campimetria, para que a gente possa interpretar o campo visual dos pacientes quando a gente recebe esses exames. Então, inicialmente, a Marília vai apresentar um caso clínico para a gente poder discutir e entender um pouco essa situação e depois o Barella vai dar as explicações e vai passar alguns vídeos para a gente entender um pouquinho essa questão do campo visual. Eu queria agradecer muito à doutora Valéria e à doutora Silco pelo convite e ao Barella por estar aqui com a gente. É uma dificuldade que nós endocrinologistas temos em relação ao campo visual. Então, muito obrigada por estar aqui e dividir com nós esse conhecimento. Eu vou começar a apresentação, eu vou falar de dois casos que a gente tem na prática clínica, da utilidade na nossa rotina de ambulatório de consultório da campimetria. O primeiro caso é de uma paciente de 46 anos, ela veio para o nosso ambulatório encaminhado pelo oftalmologista, ela referiu uma perda da qualidade visual, principalmente do olho esquerdo, o que motivou ela essa procura pela especialidade. Tinha essa perda da qualidade visual progressiva há nove meses e o oftalmologista desconfiou que pudesse ser uma lesão neurológica, pediu uma imagem e na imagem foi evidenciada uma lesão supracelar. Na consulta, no atendimento ambulatorial, tinha uma queixa que vinha também de alteração principalmente de libido progressiva, uma disfunção erétil e uma cefaleia em região frontal, essa queixa era de início muito mais recente. O paciente tinha como antecedente uma hipertensão, estava usando teomisartano de 40mg e um antecedente familiar de uma avó paterna, que era hipertensa. No exame clínico, a gente podia observar uma ginecomaxia bilateral, mas não havia galactorréia expressão, tinha uma estatura de 1,79m, com 99kg, configurando uma obesidade de grau 1. Estava na consulta normotenso e na campimetria de confrontação, que é uma coisa que a gente faz ambulatorialmente para nos direcionar, evidenciava mesmo uma perda de campo visual lateral esquerdo. Além disso, apresentava no exame clínico uma pilificação esparça em face e braços, sem nenhuma outra alteração importante. A gente pensou numa hipótese dessa lesão na região celar e supracelar ser o macrodenônico ofisário, além disso, hipertensão e obesidade grau 1. E com essa hipótese, a gente pediu os exames laboratoriais, uma ressonância de célula túrcica e uma campimetria, uma vez que no nosso exame de confrontação já apresentava uma alteração. Quando a gente recebeu esses exames laboratoriais da paciente, a gente via um cortisol que não conseguia excluir o hipocortisolismo, que estava naquela zona indeterminada. Além disso, apresentava um hipogonadismo hipogonadotrófico, então a gente vê uma testosterona baixa de 102 para um LH, um IFSH que a gente considera como inapropriado para o paciente, apresentava uma prolactina normal, que é um exame que a gente tem sempre esse cuidado, e um hipotiroidismo central, um T4 baixo para um TSH normal. Quando a gente foi olhar os exames de imagem do paciente, a ressonância, a gente se surpreendeu, uma imagem, um adenoma, uma imagem que pega toda a região supracelular, aqui a gente consegue ver o seio cavernoso, a gente não consegue nessa imagem em T1 delimitar muito onde está o nervo óptico, então a gente não consegue nem estabelecer o limite entre lesão e nervo óptico. Essa imagem é uma imagem coronal em T1, que a gente consegue ter mais facilidade para ver as relações anatômicas, mas muitas vezes a imagem em T2, visualmente, ela nos dá muito mais condição de analisar até o nervo óptico, se está com compressão ou não. Essa imagem era uma imagem grande, microcística, hiperogênia, e quando a gente foi ver a campimetria do paciente, a gente realmente percebeu que o olho esquerdo tinha um comprometimento de campo visual importante. Depois o doutor Barella vai nos falar como que a gente melhor interpreta essa campimetria. Para o paciente, dentro desse quadro, a gente fez uma hipótese de um macroadenoma hipofisário não produtor, porque ele tem mais do que um centímetro. Ficou como hipogonadismo hipogonadotrófico, um hipotiroidismo central como déficits, e como a gente não consegue, com esse exame, descartar, a gente interromou um hipocortisolismo. Foi iniciada a reposição hormonal. Então, como era um adenoma não produtor, em que a gente tinha comprometimento da campimetria com alteração de campo visual e na ressonância comprometimento do quiasma ótico, a gente pediu avaliação para a cirurgia, então foi indicada a cirurgia transesfenoidal, que é a primeira linha de tratamento. O segundo caso, a gente tem uma paciente já do sexo feminino, de 45 anos de idade. Essa paciente, ela morava em Recife, e aí ela veio para cá, porque tinha um familiar já estabelecido em Campinas, e ela veio para cá para buscar melhores cuidados. Ela tinha uma história de ser previamente hídida, tendo começado com um ganho ponderal de peso, que chegou até 14 quilos. Ela referia também que ela começou a ter alterações de face, principalmente prognatismo, com aumento de extremidades, um pouco, há mais ou menos um ano e meio, um tempo um pouquinho menor. Lá na cidade de origem, em Recife, ela já tinha passado por uma avaliação, já tinha um diagnóstico na ocasião de uma acromegalia, veio já com uma primeira cirurgia realizada há oito meses, em tratamento do Lanreutide autogel, que a gente, né, que é um análogo de somatostatina, que a gente usa para o tratamento da acromegalia. A paciente era hipertensa e diabética, estava em uso da hipertensão de losartan, atenolol, hidroclorte azida, e pro diabetes de metformina, 2 gramas ao dia, e adapa glifosina, 10 miligramas. De antecedente, tinha os pais com diabetes tipo 2. Quando a gente viu a paciente no exame clínico, a gente consegue observar que ela realmente tinha faces acromegálicas, tinha um prognatismo importante aqui, tinha uma fronte aumentada, né, uma fronte aumentada, o prognatismo, alargamento aqui, ó, da base do nariz, tinha uma cantose líquica, que aqui na foto não tá tão fácil de ver. A paciente, na consulta clínica, tinha ainda uma hipertensão, apesar do tratamento estabelecido, já com três antipertensivos, ela se mantinha hipertensa na consulta, ela veio pra gente, apesar de já vir no tratamento, ela ainda mantinha muitas alterações clínicas mesmo da acromegalina, sendo uma paciente jovem. A gente, com esses dados clínicos, essa presença de acantose, essa hipertensão, a gente foi solicitar os exames laboratoriais pra ver como que tava essa medicação, se tinha bom controle bioquímico da doença ou não, e com os exames, a gente foi fazer uma nova reavaliação. Então, ela já tinha esse diagnóstico de acromegalia, hipertensão diabética, uma obesagra 1, e foi pedido a ressonância pra avaliar a lesão, os exames laboratoriais, e uma campinete. A paciente tinha também uma queixa de perda de campo visual, também a confrontação, a esquina. Aqui, quando a gente depara com os exames laboratoriais, a gente vê que antes da cirurgia, ela já tinha mesmo, né, um GH e um GF1 bastante aumentados, um GH basal de 13,6, um GF1 de 869, o limite de referência pra essa paciente é de 76 aqui a 286. Quando a gente repetiu os exames no nosso serviço, a gente viu que ela mantinha um mau controle bioquímico da doença, com o HGH ainda muito elevado, um GF1 também alto, apresentava, além disso, com uma hemoglobina glicada alta, com uma glicemia de jejum também elevada, mostrando um diabetes não controlado, e um hipogonadismo hipogonadotrófico, com FSH e um LH inapropriado por estradiol baixo, tá? Quando a gente viu essa paciente, a gente foi então pra avaliação da ressonância. E o que a gente viu na imagem é um macradenoma, a gente tinha já sinais de manipulação cirúrgica, porque ela tinha feito a primeira cirurgia há oito meses, é uma lesão heterogênea, que tem comprometimento principalmente aqui, quando a gente olha de seio cavernoso, então tem uma invasão de seio cavernoso bilateralmente, o que faz com que a gente tenha um pior prognóstico cirúrgico, e alteração principalmente aqui, ó. A gente vê aqui, nessa imagem, é muito mais fácil da gente visualizar o nervo óptico, sendo comprimido então por essa lesão. Então era um macradenoma heterogêneo, e quando a gente foi pra um exame de campometria, a gente realmente confirmou que tinha acometimento do campo visual, e a gente pode ver aqui um comprometimento importante também do olho esquerdo, que é o que ela tinha como queixa, e o que a gente conseguiu realmente ver na campometria de confrontação, e aqui do lado direito também, uma alteração menor. Crente isso, a gente fez essa hipótese, né, desse macradenoma hipofisário, produtor de GH, e do hipogonadismo hipogonadotrópico. Foi mantido um anreotide autogel, que é o análogo da somatrostatina, e a gente encaminhou pra neurocirurgia, porque era um tumor grande, tinha compressão de quiasma, não tinha bom controle bioquímico, e a gente precisava melhorar, diminuir esse volume de tumor, tanto em relação ao comprometimento visual, quanto em relação ao controle bioquímico da doença, né, que tumores maiores são mais difíceis da gente ter esse controle bioquímico. Aí a neurocirurgia fez a avaliação, e ela foi até pra uma segunda reabordagem. Agora, o doutor Barella vai nos ensinar como que a gente interpreta melhor esses resultados, e ajudar a gente na prática clínica, precisando que pra gente é muito difícil. Boa noite a todos, obrigado pelo convite aí. Vamos então passar uma aula, basicamente eu quero orientar vocês, que são sete aulinhas pequenininhas, coisa de dez minutinhos cada uma, a cada aula a gente para, pelo que eu vi aqui a gente está bem tranquilo, 31 pessoas, vocês podem interromper no meio da aula, se for o caso, a pergunta de vocês pode ser do colega, tá? E eu vou dar início aqui então. Bom, esse curso de campo visual, eu acabo também passando para os meus residentes, tá? E vamos lá então. Primeira coisa, se vocês tiverem interesse, eu oriento o livro de campimetria do professor Vital, que foi o meu chefe da parte do doutorado lá na Unicamp, que é o livro mais completo no Brasil, acho que vale a pena depois essa aula, se vocês tiverem acesso ali, pelo menos dar uma lidinha para reforçar tudo que eu vou passar. Então a aula acaba sendo uma parte só de tudo que vocês podem encontrar no livro. Claro que o livro é mais voltado para a parte de glaucoma, mas tem a parte de lesões neurológicas também descrita, que querendo ou não é o que vocês vão comentar. E é o que a gente vai ver hoje, né? As lesões perto do que é asma óptico. Bom, o cronograma da primeira aula, eu vou dar uma pincelada sobre história, anatomia, o que é amplitude, a fotometria, associação de campo visual e glaucoma. Então percebam que algumas coisas dessa aula também é de glaucoma, eu vou tentar passar mais rápido para não estender a aula. A diferença da perimetria estática e cinética e a diferença de perimetria e campimetria. Então a primeira descrição na história, já 400 anos antes de Cristo, já foi por Hipócrates, já falando sobre uma heminoxia. Depois a gente vê Sócrates descrevendo lesões solares. Vocês veem todos esses anos do que aconteceu para a gente chegar agora em 1945, ter o primeiro perímetro, o perímetro de Goldman. Vocês vão ver o que é esse perímetro, não sei se vocês já viram esses campos visuais de Goldman ou não. que acaba sendo utilizado na parte neurológica, principalmente porque ele vê uma área maior do que a área do campo 24-2, que vocês mostraram na foto. 76 octopitos e 84 foi lançado o Humphrey Field Analyzer 1, HFA, que é o aparelho das AIS, que é aquele campo visual que foi mostrado na aula da Marília, já que é o que tem na Unicamp. Então, aqui a anatomia, a parte visual. Essa aula também é para os residentes, mas lembrar que a camada de fibras nervosas que entra aqui na parte da retina, nada mais é do que um conjunto de axônios, sendo que os seus corpos celulares são a camada de células ganglionares, e são células que vêm lá de trás já, lá do trato óptico, lá da parte cerebral. E a anatomia, a gente também tem que lembrar que as fibras do nervo óptico, que são mais periféricas do nervo, estão aqui em cima do meu mouse, vocês devem estar vendo, vão enervar uma parte mais periférica da retina, sendo que as fibras que estão mais no centro do nervo óptico vão enervar uma área mais central da retina. Então, como vocês já viram ali no segundo caso clínico da Marília, tinha o olho esquerdo que tinha uma alteração mais periférica, mas não tinha alteração central. Se vocês imaginarem que a compressão vem de fora para dentro, essas lesões geralmente vão ter esse sentido. Por isso a importância da parte anatômica. Outra parte da anatomia também, as lesões, que as fibras da parte superior são um pouquinho mais próximas do nervo óptico, os inferiores são mais distantes. E aqui como acontece a divisão. Então, aqui nada mais é do que uma aula de neuro, voltando. Todas as fibras que estão na parte temporal, considerando que isso daqui é o olho direito, nessa área, correspondem à parte temporal. as fibras que estão na parte nasal, que são essas, são da parte nasal e todas as fibras da parte nasal decursam. Então, na verdade, elas vão ter uma correspondência cerebral do outro lado. E vão passar pelo que é asma ótico. Sendo que isso daqui é retina. Lembrando que o campo visual, a imagem que vocês vão ver é ao contrário. O campo visual é uma pergunta, parece imbecil, mas não é. A descrição do campo visual é o que a gente está enxergando. Então, é até legal, às vezes, colocar o campo visual do olho esquerdo de um lado e do direito do outro para o residente entender o que está acontecendo. Aqui, continuação, como acontece a decursação das fibras no nervo óptico. E essa aula, basicamente, é o que a gente vai conversar sobre hoje. Então, as fibras temporais, elas não decursam. As fibras nasais da retina, elas vão para o quiasma, onde vão ter alterações visuais que vocês vão ter muitos pacientes com essas queixas. Lembrando, então, que as lesões, elas vão ser bitemporais. E aí, podem fazer hemianopsias bitemporais, como está descrito aqui. Então, as lesões vão estar nessa região, na região B. Ou podem fazer quadrantopsias temporais superiores ou quadrantopsias temporais inferiores. Mas, basicamente, é isso que vocês vão começar a ver. Ah, Barella, mas pode começar a afetar o resto? Depois, por compressão lateral, como foi visto na outra foto, pode até acontecer. E tem pacientes, às vezes, que já tem glaucoma e acaba tendo alguma lesão neurológica associada. Podem ter lesões associadas. Então, aqui, esse slide aqui, vocês sabem melhor do que eu, o que está acontecendo aqui, né? Então, a anatomia, então, lembrar só, mas tem alguns alunos que estão assistindo a aula também, que o quiasma ótico, ele vai estar nessa região super anterior da hipófise. Então, a gente pode ter compressão de cima, de baixo, de um lado, do outro. Mas, se vocês perceberem que as fibras que deculsam estão aqui nessa região central, essas compressões vão levar às alterações de campo visual bitemporais. Aqui é a parte de glaucoma, vou dar uma puladinha. Aqui eu sempre lembro que esse axônio, no caso, um ser humano, tem um tamanho mais ou menos de 20 centímetros. Mas, se a gente for pensar, a maior célula existente que eu fui procurar é de uma baleia, tem aproximadamente 30 metros. Então, a gente tem que entender que uma célula de 30 metros, ela tem que levar a molécula dentro dos seus axônios de um lado para o outro, e tem que funcionar corretamente. E é isso que acaba acontecendo nas lesões quiasmáticas, por essas compressões, a gente não tem essa troca molecular de ida e vinda. Então, vamos lá para o campo visual. Primeira coisa que você tem que lembrar, o quanto uma pessoa normal consegue enxergar. 60 graus para a parte nasal, 100 graus para a parte temporal, 50 graus para cima, 70 graus para baixo. Isso é uma pessoa normal. Ah, esqueci, não tem problema. Redonda. 60 para tudo e 100 temporal. 60, 60, 60 e 100. É o que um olho normal deve enxergar. Isso daqui a gente chama de ilha de visão de tracoaé. Vamos colocar aqui do olho direito. Percebam aqui embaixo que tem uma área. 10 graus, 20, 30, 40, 50, 70. É quanto o paciente está enxergando. Isso aqui, como é do olho direito, aqui a gente vai ver que é a parte nasal. E aqui é a parte temporal. Vocês acabaram de ver que é mais ou menos 60, 60, 60 e 100. Isso daqui significa a mais fraca luz que existe, a pessoa consegue enxergar na região central. Por quê? Porque é a região do olho, que é chamada macrofóbia, onde tem a maior quantidade de células receptoras. Então, a luz mais fraquinha a gente consegue enxergar. Vai indo para a periferia, no olho normal, a gente precisa de uma luz mais forte para o paciente perceber. Então, a gente chama isso da ilha de visão. Então, percebam aqui uma luz mais forte e aqui uma luz mais fraca. Existe um local aqui no centro que a gente chama de mancha cega fisiológica. O que é isso daqui? É a região da mancha cega onde a gente não tem receptor celular em cima do nervo. Então, onde o nervo óptico ele sai na retina, essa parte aqui em cima dele não tem receptor celular. Então, ninguém enxerga nada nesse local. Em alguns exames, vocês podem ver aquele pontinho preto que o paciente sempre pergunta. Doutor, o que é isso? É doença? Não. Esse é o nervo. Está normal. Então, não tem célula em cima disso. E percebam que o olho direito porque aqui está no centro da visão, onde está meu mouse amarelinho. Ele vai estar numa região mais temporal, sempre a mancha cega. Por quê? Porque o nervo óptico está mais na parte nasal e a mácula está mais na parte temporal. E aqui a gente vai ter a curva, então, de amplitude e sensibilidade em cada ponto. Se a gente pensar que temos dois olhos, essa vai ser a visão de um paciente normal. 60 para cima, 60 para baixo em média e 100 para cada lado. Fotometria. Então, vamos lá. A anuidade relativa utilizada pelos aparelhos é o decibel. Aqueles numerozinhos que vocês vão ver impressos no exame. Zero decibel é a luz mais forte do aparelho e corresponde a 10 mil apostíubes, que é uma intensidade de luz. E 40 decibel é a luz mais fraca. Então, a primeira coisa que vocês têm que ver no Hanford, que é esse exame que já foi mostrado pela Marília, é isso. Então, zero decibel é a luz mais forte, 40 a luz mais fraca. E funciona em logmar essa marcação. Então, 10 mil apostíubes que corresponde a zero decibel é a luz mais forte, não tem filtro no aparelho quando ele joga a luz na cúpula. Quando tiver um numerozinho de 10 decibel no exame significa que passou somente 10% da luz, então ele recebeu mil apostíubes. Se tiver 20 decibel, 100 apostíubes, 30 decibéis, 10 apostíubes e assim por diante. Então, é a escala logaritma, sendo que o zero é a luz mais forte, 40 a luz mais fraca. Isso é glaucoma, vou pular. Outra parte inicial para vocês entenderem, a diferença de perimetria e campimetria. Não vai mudar tanto para vocês, mas como o aparelho funciona, a perimetria geralmente é a cúpula, que é esse aparelho aqui em cima. Então, a gente tem ele, aqui onde o paciente encosta o queixo e a testa, vocês vão ver videozinhos, e aqui nessa tela lateral, onde o técnico fica do lado, acompanhando o exame e vendo o que está acontecendo. E aqui atrás, é uma cúpula. Então, tem um raio de 33 centímetros de distância do olho em todos os seus 180 graus. E aqui embaixo, a gente diz que é um campímetro. Por quê? Para baratear custo, algumas escolas, algumas instituições, compram esse daqui, que nada mais é do que uma tela projetada na frente. Não é o melhor, mas acaba sendo um custo muito inferior. Então, a diferença é entre perimetria e campimetria. Agora, eu vou explicar a diferença sobre perimetria cinética e estática. Vamos lá. Perimetria cinética, isso se dá ao que acontece com a luz dentro do aparelho. cinética acontece quando os pontos se movem com a mesma intensidade de luz. Então, percebam aqui do lado. O paciente está encostado, queixa a testa no aparelho e a luz vai vindo da periferia até o centro e na hora que o paciente consegue enxergar a luz, ele clica. Esse é o perímetro de Goldman, que eu já vou mostrar fotos para vocês como é o exame. Então, a gente diz que vai ficar dentro de mesmas isópteres, ou seja, áreas que percebem a mesma quantidade de luz e hoje em dia é pouco utilizado na prática clínica, porque é um aparelho quase utilizado para neurooftalmologia e ele não consegue comparar com o banco de dados de pessoas da mesma idade. E a gente tem aqui, então, aquela ali de Traquer, que eu mostrei para vocês, a parte central, a parte de não se enxerga nada e as luzes vindam ao redor e o paciente clica quando ele consegue enxergar. A perimetria estática, que é o Humphrey, que foi mostrado na aula anterior, a gente vê aqui os pontos são fixos com várias intensidades de luz, é utilizado nos dias atuais por ter branco de dados comparativos com pacientes da mesma idade, então a gente sabe qual é o normal que o paciente deve enxergar naquele ponto. É importante vocês saberem que precisa da refração para perto, encaminhado pelo médico solicitante, então provavelmente vocês ao pedir um exame, vocês vão ter que pedir para um oftalmologista fazer o campo visual, mas ele vai ter que passar em consulta para saber o grau do paciente, ele tem que estar corrigido, então o paciente que tem menos de 40 anos seria o grau normal que ele usa no óculos de longe ou sem o grau, se ele não tiver grau nenhum, e quando ele tem mais de 40 anos ou já operou de catarata, a refração do óculos de perto. E a gente vai solicitar as estratégias que eu vou mostrar para vocês, cita, full threshold, faster, a área que vai ser vista, se tem pontos centrais ou não, mas entendo que o que acontece na perimetria estática, em vez da luz vir de fora para dentro se movimentando, ela ganha esse nome, porque cada ponto vai ter uma intensidade de luz mais forte ou mais fraca, e o paciente vai ter o mouse na mão e vai clicar quando ele conseguir visibilizar essa luz. Então aqui basicamente o que eu mostrei para vocês, esse primeiro exame aqui, a gente disse que é um exame de Goldman, é aquele antigo, o primeiro lançado, então aqui vocês veem a área que está sendo avaliada, 10, 20, 30, 40, 50, etc e tal, vocês lembram que isso daqui é o olho direito, porque a mancha cega está na região temporal, isso daqui a gente chama de isópteras, que são as áreas que o paciente enxerga com a mesma intensidade, e como que é feito? Então a luz vem de fora para dentro com essa primeira linha aqui que é uma luz mais forte, quando ele enxerga, ele clica, e aí ele vai fazendo isso 360 graus, na mesma intensidade de luz e une em si as linhas. Depois vem uma luz mais fraca, vai ser vista mais central, porque a luz é mais fraca, ele viu aqui, e assim é feito 360 graus, juntamos a segunda linha, e assim é feito até o final, e depois a gente vê onde está a mancha cega do paciente. Qual a vantagem desse exame? Vocês percebam que ele vai avaliar uma área muito maior, então aqui ele consegue pegar tudo, 60 de um lado, 90 quase 100 do outro, 60 para cima, 60 para baixo. O aparelho novo, que é o aparelho Humphrey, que ele faz o cinto estático, que é o mais utilizado, o Série 700 e Série 800, eles já conseguem simular esse Goldman. Esse aparelho quase a gente não tem em Campinas, no período a gente não tem mais, nas maiores instituições não se tem esse aparelho. Algumas escolas, eu sei que na USP, na Unifesp, eles ainda usam para o setor de neurooftalmologia, mas é muito pouco utilizado. Já tem isso daqui que simula muito esse campo de Goldman. Então ele mostra essas áreas periféricas aqui, numa área maior, só que ele não consegue dizer quanto corretamente ele enxerga em cada ponto do exame, só que ele mostra a área maior de visão. E aqui do lado, o exame que vocês vão ter a aula hoje, que já foi mostrado, que é o exame Humphrey, que é o cinético, que é o estático, desculpa, e cada ponto é testado, só que é numa região de 30 graus. Percebam aqui, 10, 20, 30, 10, 20, 24. Então esse daqui é chamado de 24,2, mas ele não está testando a área inteira, ele está testando uma área mais central. E a primeira pergunta que eu sempre faço para paciente neurológico, endocrinológico, que tem lesões endócrinas, a gente precisa pedir o Goldman? Será que a gente vão ter alguns pacientes que vão ter uma lesão só lá em cima que não vai aparecer nesse exame por causa da área? A maioria das vezes não, mas alguns professores ainda têm esse aparelho para ser utilizado. A gente vai comentar hoje sobre o estático, o Humphrey, que é o que vocês têm acesso, que eu já vi na aula que é o que tem na Unicamp, é o Unicamp e nem tem mais esse daqui. Então aqui resumindo, no campo que a gente diz, o Humphrey, que é um estático 24,2, medindo os 30 graus para um lado, 24 para o outro, 30 para cima e 30 para baixo. Um cinético que é feito por esse aparelho, ele simula, ele consegue jogar, mas percebam que ele não consegue dizer quanto o paciente enxerga em cada ponto. E aqui um outro jeito feito automaticamente por aqui. Aqui eu vou mostrar vídeos para vocês entenderem. Vídeo 1, a perimetria cinética e o vídeo 2 da perimetria estática. Esse vídeo 1 aqui é da perimetria cinética. Então o que é essa tela aqui para vocês? Isso daqui é o paciente fazendo exame. Eu peguei meu celular, liguei o aparelho e estou filmando o que acontece. Isso daqui o paciente não vê que é um infravermelho. O celular consegue captar, mas a gente não. O paciente vai estar com o olho tampado, que a gente faz o exame em um de cada vez, vocês vão ver isso na aula, e a gente pede para ele sempre ficar olhando nesse ponto, nessa mira, nessa luzinha amarela. E percebam que nesse caso aqui que é a perimetria cinética, as luzes vão se mexer vindo cada vez para o centro. O paciente, quando ele vê a luz, ele vai clicar e o aparelho vai entender que a luz foi vista naquele ponto. O paciente vai estar com o mouse na mão. Por enquanto, nada. Lá em cima, vocês viram? Eu vou voltar para vocês prestarem atenção. Foi visto aqui, clicou, o aparelho identificou, isso é um teste cinético. Vai ver uma área muito maior e é assim que o paciente vai fazendo o exame. Eu vou seguir um pouquinho mais, vocês vão ver outra luz, eu acho que vai aparecer aqui. Na hora que eu enxergar a luz no celular, eu vou tacar, veio e eu cliquei. E agora vai aparecer outra luz aqui nessa região. Quando aparecer na área de visão do paciente, ele vai clicar. Só que entendo que é uma luz de intensidade forte e a gente não consegue ter a quantificação correta de quanto o paciente enxerga nesse ponto. Olha lá ela. Clicou. E assim ele vai fazendo 360 graus. Perimetria estática, que é mais feita hoje em dia. vídeo 2. Primeira coisa que o aparelho faz, ele vai testar a fóvea, que é a parte central da visão. Então a gente pede para o paciente, seu João, tampe o olho, ele vai estar com o olho tampado, ele vai ficar olhando bem aqui nesse centro e o aparelho vai jogar várias luzes de várias intensidades para saber quanto ele enxerga no centro. Mas por que ele faz isso no começo? Porque depois o paciente vai ficar olhando aqui para a mira e na mira não tem essa luzinha, ele tem que ficar olhando sempre por ali. Então a gente começa o exame e vocês percebam que ele vai jogar luz em várias intensidades. E toda vez que a gente enxergar, a gente vai clicando avisando o aparelho que a gente está vendo a luz. Percebam que tem luzes bem fraquinhas, é normal. Depois, desligou a parte de fóvea, a gente pede para o paciente ficar olhando só na parte central e começa o exame. Percebam que as luzes vão de todas as intensidades em todas as regiões dos 30 graus centrais. E assim é feito o exame. Então aqui eu estou fazendo um teste do Hanfro estático, naqueles que vocês vão ver hoje. Ele começa com os pontos mais centrais e depois vai afastando. Importante vocês entenderem que esse exame precisa da correção do óculos de perto. Então a gente precisa saber o grau para colocar no aparelho. O paciente não faz esse exame com o óculos dele porque a armação pode bloquear ou fazer um artefato que vocês vão ver na aula. e essa lente vai ter que estar bem encostadinha no rosto. E assim vai até o final do exame. Se precisar, depois eu volto nesse vídeo. Basicamente, a primeira aula é isso. Acho que é importante agora se vocês quiserem conversar alguma coisa dessa parte inicial, alguma dúvida que vocês acham que é besteira, mas às vezes é besteira para vocês, mas não é e o outro colega está com dúvida. Estou aqui para um bate-papo se tiver interesse, se não eu toco para a segunda aula. Ok? Aparela, e aí, depois de todas essas luzinhas, é aí que vai formar esse desenho que você colocou aí, né? Sim. Então, eu só mostrei para vocês... o aparelho que vai fazer nessa marcação. Tudo automático. Então, as luzes vão aparecer, vocês vão ver um vídeo depois de como é a nossa visão do técnico que está fazendo o exame. Depois, o aparelho só imprime, só solta o printout do exame. Então, ele que vai jogar as luzes de todas as intensidades. Agora, perceba que a maioria dos exames que vocês vão fazer, que já foi mostrado na aula da Marília, ele é feito com o estático, que é aquele que as luzes vão piscando sempre nos locais com intensidades diferentes e a gente vê uma área menor, só que a gente consegue ter a quantificação correta de luz em cada ponto. E o aparelho vai mandar o laudo automaticamente. O laudo não, desculpa, o printout, né? A gente tem que fazer o laudo depois. Essa é só a primeira aula rapidinho, vamos para a segunda, então. vocês veem que a cada aula é o complemento de outra que a gente vai evoluindo no curso. Esse curso aqui, basicamente, então, eu vou falar mais sobre o Humphrey. Existem vários modelos de campímetros, mas esse é o mais difundido no mundo. Então, é o mais comum. Se tiverem dúvida de alguma coisa, depois eu fico dispor para ajudar em outros modelos. Então, aqui a gente vai falar sobre introdução, os modelos de aparelho, as estratégias utilizadas, os programas e como funciona o aparelho em si. O Humphrey, ele vai projetar, então, a luz, como vocês viram, num raio de 33 centímetros distante do olho, numa cúpula em várias intensidades. Vocês já viram que alguns modelos fazem a perimetria cinética? Por que alguns modelos? Porque o primeiro aparelho deles não faz, que é a série 600. Os 700 e 800 já faz essa parte cinética, que é quando a luz vai se movendo do centro, da periferia para o centro. Esse daqui é o Humphrey Field Analyzer tipo 1, é difícil de encontrar hoje em dia, mas tem, que é o mais antigo. o Humphrey 2, esse daqui é chamado série 600, esse é o 700, esse ainda é o que mais tem no mercado, mais infundido, é esse que tem na Unicamp, eles têm dois desse e funcionam a pleno vapor. Então, como mostrei para vocês, a tela do técnico com todas as opções, o mouse que o paciente segura na mão para clicar quando ele vê a luz, a cúpula, ele encosta o queixo e a testa primeiro de um lado, depois do outro sempre com o olho tampado. E esse daqui é o último aparelho que foi lançado há pouco tempo, que é o Humphrey 3, já é o mais moderno, tudo digitalizado. Ele é muito mais rápido, ele é linkado num sistema de banco de dados automático das AIS, então a gente consegue ver todos os exames oftalmológicos e linkar junto. Uma coisa legal que ele tem é essa lente líquida, do paciente aqui no aparelho e ela já como se transforma basicamente no óculos do paciente para ele não ter que colocar lentes de prova. Essa é a evolução do aparelho e aqui a gente vai falar sobre estratégias. Como acontece a estratégia? A estratégia é como o aparelho vai testar aquele ponto. Antigamente a gente tinha só a estratégia full threshold, ele ia testando um ponto, começava com a luz mais forte, ia diminuindo 4 decibel, diminuindo, porque então zero é o mais forte, então na verdade ele vai aumentando 4 decibel até a mais fraca até o paciente enxergar e depois ele volta. Esse teste é muito antigo, quase não se usa mais por quê? Porque ele tem uma duração de 12 minutos por olho. Fazer isso em pacientes jovens, eles até aguentam, agora pacientes mais idosos eles têm muita dificuldade e o exame começa a ter muitos erros. Então a gente quase não usa mais, a não ser nos aparelhos antigos que não tem estratégias novas. E existem vários jeitos de se medir isso, então começa a cruz mais forte, vai diminuindo até o paciente não enxergar, depois volta 2 decibel, aqui tem o fast pack que vai diminuindo o tempo do exame, mas basicamente hoje em dia a estratégia que a gente usa se chama SITA, Swedish Interactive Threshold Algorithm, que ele usa inteligência artificial. Então ele inicia com o limiar estatístico da idade daquele paciente naquele ponto e vai mostrando outros pontos adjacentes conforme a velocidade intensidade e intensidade já respondida. E aí existe o SITA Standard, que é o básico, um exame num paciente normal a gente consegue fazer em 5 minutos por olho, SITA Fast ou SITA Faster, vocês vejam que às vezes um exame de 12 minutos lá no começo hoje em dia está caindo para 3 minutos. Isso é muito importante para o paciente porque ele começa a não errar tanto o exame. Então ele consegue fazer com mais fidedignidade o exame sem falsos positivos, negativos ou erros de fixação. Então a gente vê aqui no glaucoma um paciente normal faz o exame SITA Fast em 3,8 minutos, um paciente com glaucoma, no caso nessa doença é 5,5. E por que é melhor? Porque leva em consideração a base normativa, ele já aprende com o exame do paciente, o próximo exame ele vai fazer já com os dados básicos na média, ele tem a elasticidade do tempo conforme a resposta do paciente, cada paciente vai clicar em uma intensidade diferente, o paciente quanto mais idoso ele demora mais para clicar no mouse quando ele vê a luz, reduzindo o tempo, reduzindo o erro. Por que que a gente chama de exame então campo visual 32, 24,2, 31 ou 32? A primeira coisa que eles tinham antigamente era o 31. O 31 é quando os pontos eram testados em cima da linha média. Tanto no glaucoma, quanto na endocrinologia, quanto nas lesões neurológicas, a linha média não vai servir para nada a ponta aqui em cima. Então hoje em dia a gente não usa mais teste que a gente chama de 31. A gente usa sempre 32, 24,2 ou 10,2. E o que que é esse primeiro número? É a área que está sendo testada, vocês já viram na aula anterior. Então aqui nós temos um exame 32. O 32 ele vai testar 76 pontos, estão aqui os 76, a distância entre os pontos é de 6 graus, então se vocês perceberem 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes 6, 30. Vai andar os 30 graus para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 30, para cima, 30, para baixo 30. A gente vê que isso daqui é olho direito, como está marcado no exame aqui em cima, a mancha cega na parte temporal. O estímulo é de 0,2 segundos, o que que é o estímulo? Vocês podem ler lá em cima, é o tempo que a luz vai ficar acesa na cúpula e o tamanho da mira é a mira 3, que é a mira padrão, o tamanho da luzinha que aparece lá no fundo. Existem outros programas, para glaucoma a gente já nem usa mais o 32. Por quê? Porque a gente quer economizar tempo, assim, mais rápido, melhor para o paciente, menos chance de errar. A gente já usa 24,2. A gente tirou um pouquinho dos pontos nessa região temporal. E hoje em dia a gente tem o mais moderno que tem, que é o 24,2 C. O que que é esse C? Ele também vê mais pontos centrais do que no básico. Por quê? Porque no glaucoma a gente tem mais célula nessa região e a gente consegue ver com maior dignidade essa área. Então, basicamente, as estratégias que vocês vão ver escrito nessa parte de cima estão aqui. Olha aqui nesse exame, 24,2 C. Então, ele viu uma área de 24 graus para esse lado, 30 para cá, 30 para cima, 30 para baixo. Mas a média é geralmente 30 graus. Aqui é para vocês entenderem o que cada ponto corresponde na retina. Então, aqui a gente tem a parte central onde o paciente a mácula, a fóvea. Aqui onde está o nervo óptico localizado, tá? Na região aqui na parte nasal, mas no campo visual vai ser a região temporal. 20 graus, 30 graus. Esses pontos aqui são do 24,2 C. azul com laranja, amarelo. E essa outra região aqui, amarela, onde tem somatório, onde tem os 30. Também a gente pode pedir campo 10,2 C. que não seria para a área de vocês, mas para paciente com glaucoma que só tem a visão tubular, a gente pode pedir esse exame para ver a parte central. E aqui esses pontos estão diferentes, dois graus entre um e outro. Avaliação de mácula, pacientes que tomam cloroquina para saber, a gente então vai ver 16 pontos nos 4 graus centrais somente. Aqui como funciona o aparelho, a gente para iniciar o exame tem que colocar sobrenome e nome. Eu peço sempre para evitar, abreviar, porque às vezes a gente tem dois pacientes, João Silva, João Souza, então tenta colocar o nome completo para não trocar. Colocar o ID, o número do paciente e data de nascimento. Então esses exames precisam estar com a data de nascimento correta. Se o técnico colocar a data de nascimento errada, ele vai comparar com outro banco normativo e pode dar alteração no exame. Ele vai ver diâmetro do pupilar, a acuidade visual a gente pode digitar e a gente vai ter que ter a lente corretiva para perto, como eu já comentei. Ele já vê o tamanho da pupila para indicar no exame. A lente não pode estar muito longe, senão vai fazer um artefato que vocês vão ver nas aulas. Todas as estratégias que vão ver 30 graus, 24, 10, mácula, central, precisa ter o grau de perto. Lembrar sempre da presbiopia, como eu já comentei, pacientes acima de 40 anos o grau de perto e você vai pedir a estratégia que for necessária para cada caso. Então aqui está o aparelho, a gente liga ele, digita o nome do paciente na tela, vai aqui, ele é touch, digita, vai abrir a tela do paciente, nesse caso aqui, é o meu, eu mandei fazer meu exame, a técnica vai digitar o grau do paciente aqui e aquela lentezinha já vai automaticamente colocar a lente do paciente. Aí a gente escolhe o tipo de teste que a gente quer fazer, 24-2, 32, cinético, mácula, vai acender a luz, a gente tem que ocluir um olho, geralmente a gente começa com o olho direito, então tem que ficar um tampão para fechar o olho esquerdo, o paciente vai encostar o queixa-testa do lado esquerdo primeiro, já com o olho esquerdo ocluído e com o olho direito ele vai olhar bem no centro dessa lente, essa lente vai ser aproximada o máximo possível do paciente e a gente começa o exame que vocês até já viram na primeira aula como que funciona. Então, orientações, posicionar o paciente, ocluir o outro olho confortavelmente, o paciente tem que estar bem acomodado, cadeira, mão, tem que estar com o mouse na mão direita ou esquerda, tem que estar com a lente próxima e uma coisa que eu vou orientar para vocês, se vocês nunca fizeram o exame de campo visual e veem isso todo dia, eu oriento vocês a fazerem se tiverem condições no hospital escola de vocês ou em alguma clínica, para vocês entenderem a dificuldade do paciente e saber como ele funciona. Eu peço isso para todo residente, antes de ter aula de campo, vai fazer o seu campo para saber o que está acontecendo. E a gente tem que dar algumas orientações para o paciente, para olhar sempre na mira, vocês vão ver que às vezes o paciente quer olhar para a luz, ele sai da mira, ele não pode, então ele está olhando naquele pontinho amarelo, mas ele tem que ver que a luz está piscando aqui sem mexer o olho e é automático do ser humano quando tem uma movimentação ao redor ele virar, a gente tem que orientar que não pode mexer, tem que apertar o botão o mais rápido possível sempre que vê a luz, se está em dúvida não aperta, ignorar os sons produzidos pela máquina, vocês viram ali ou ouviram também no vídeo anterior que eu mostrei, que às vezes a luz vem e ele pode fazer um som, a metade das luzes que são projetadas elas não são visibilizadas durante o exame, a gente tem que pensar para o paciente que não é o jogo, às vezes ele quer ficar apertando toda hora e o exame vem não confiável, pode piscar normalmente, o aparelho ele sabe quando o paciente está piscando, ele não vai jogar um estímulo, se o paciente cansa ele pode ficar segurando o mouse, o técnico que faz o exame tem que ficar na sala o tempo todo e hoje em dia com o WhatsApp é difícil porque ele não está prestando atenção na tela, ele pode estar com o celular e o examinador ou a pessoa que está fazendo o exame pode fazer anotações na parte inferior do exame para o médico depois ver. Então aqui a gente tem encosta o queixo à testa, tem a lente, a gente aproxima a lente do paciente já está digitado o grau e a gente inicia o exame. Percebam que o paciente, no caso aqui a técnica que faz o exame já estava com o mouse na mão e toda vez que ela vê uma luz ela vai clicar no botãozinho. Isso aqui é a visão do paciente fazendo o campo, percebam que se a lente estiver muito longe ela vai criar um artefato, essa lente tem que estar bem próxima do olho do paciente para ele enxergar a luz pelo menos nesses 30 graus nesses 30 graus onde o paciente está enxergando. O correto é ele ficar o mais próximo possível para ter uma área maior, senão vai gerar um artefato de bordo de lente. Aqui eu vou mostrar só a lente, como ela muda para vocês rapidinho. É só esse aparelho que tem essa lente agora na versão top de linha dele. Então a gente vai aumentando o grau lá do aparelho, é uma lente líquida que ela vai ionizando e ela vai inchando e vai simulando o grau do paciente. Então a gente consegue não colocar lentes acessórias. Para ela, como era feito o campo visual antigamente, não tinha isso daqui. A gente tinha um adaptador e a gente ia encaixando as lentes do óculos de prova, que é uma caixa com trocentas lentes, a gente vai colocando o grau do paciente ali para enxergar, que não dá para fazer com óculos. Por isso que eu peço para vocês, se possível, fazer o exame de vocês para vocês saberem como funciona. Então está aqui, o paciente encosta, tem o mouse e ele vai primeiro ver, testar a parte central e depois ele vai ver as luzes na periferia e vai clicando quando ele enxergar essas luzes. Aqui eu acho legal se vocês estiverem no computador ou às vezes dá para fazer no celular para vocês entenderem o que é mancha cega. Quem nunca viu a sua mancha cega, na verdade não vai ver, né? Vocês podem tampar o olho direito. Se vocês olharem bem na parte amarela central e irem aproximando o rosto, vocês vão ver que uma hora com o olho esquerdo olhando, essa mancha que está na região temporal de vocês vai desaparecer. Então só para vocês verem que realmente tem uma área no olho que a gente não enxerga. Vocês conseguiram ver? Ou na verdade, conseguiram ver que não dá para enxergar? Acho que a maioria viu. Se estiver no computador fica mais fácil. Vocês vão aproximando mais para dentro e mais para trás e na hora que cair nesses 15 graus na região temporal isso é visível. e o vídeo do operador. Como é que o operador vê o exame? Então aqui a técnica está fazendo o exame dela e isso aqui é outro lado. Então tem uma câmera que a gente vai conseguir diminuir só o som. A gente vai ver o que está acontecendo com o olho do paciente. Isso aqui tem que estar sempre bem centrado. O aparelho está projetando luzes já na cúpula. A gente vai acompanhando quais são os pontos que estão sendo projetados e na hora que já foi projetado aparece esse cinza na região. Isso aqui vai ser feito para todos os pontos. Escutem aqui. Eu vou aumentar o volume. Tem um barulhinho quando ela clica. Vou agilizar. Vocês vão ver que o exame está sendo feito. Os pontos estão passando até o final do teste. Na hora que termina todo o teste o aparelho já vai mandar o printout automaticamente. Olha o tempo do exame. Hoje em dia a gente consegue fazer exame em média 3 a 5 minutos. Antigamente 12 minutos. Um paciente 12 isso é bem difícil. Acho que é isso. Segunda aula, tudo ok? As aulas vão sendo um complemento. Vão se somando para a gente melhorar. Entendimento. Dúvidas? Dessa parte? Posso continuar? Pode. Ok? Índices de confiabilidade agora. A Maria tinha comentado o que são esses índices de confiabilidade. Vocês perceberam que esse é um exame subjetivo. Então não é diferente de você ir lá fazer uma tomografia do olho que vai aparecer aquela imagem e aquilo mesmo. depende muito do paciente. Eu tenho pacientes que não conseguem fazer campo visual. São mais oligofrênicos. Tem um Q muito baixo e não entende que tem que ficar olhando para a mancha. Mexe a cabeça. Mexe o olho e vai procurar a luz e não tem como fazer ponto final. E aí a gente acompanha com o resto do que a gente tem. Então para isso como não é um exame objetivo ele acaba sendo subjetivo que depende da resposta do paciente tanto de saber se ele está enxergando e da resposta do mouse eles criaram esses índices de confiabilidade para saber se o paciente olhou direitinho clicou direitinho e não mexeu tanto o olho. E é isso que a gente vai ver nessa aula rápida. Então os índices de confiabilidade a gente tem a perda de fixação e aí ajuda o Grazy Tracker que é o monitor inferior falsos positivos e falsos negativos. Então basicamente o printout está aqui vocês estão vendo o printout de novo que é o que vocês vão receber no exame. As perdas de fixação vão estar aparecendo aqui em cima no exame. 0 de 0 erros falsos positivos 3% falsos negativos 2% e aqui embaixo a gente tem o Gaze Tracker que vocês já vão ver o que é isso daqui. Também são chamados de catch tries ou armadilhas do aparelho para saber se o paciente fez o exame corretamente. Eles podem estar em locais diferentes conforme o aparelho que está sendo utilizado esse daqui é um HFA Humphrey Field Analyzer que é o da ZEIS mas tem o Octopus Octopus que é da High Streits e também tem o PCLAB que é o Campímetro Nacional e pode aparecer de vários jeitos escritos aqui do lado. Toda vez que tiver um X aqui do lado significa que o exame não foi confiável. Pelo menos no meu consultório todo paciente que vai como o exame acaba sendo mais rápido para mim e eu vejo que o exame não foi bem realizado por ser um exame subjetivo eu peço para o meu técnico ir lá e tentar repetir mais uma vez no mesmo dia. Se não der ele tenta voltar outro dia se não der eu desisto. Mas acontece muito porque a primeira vez o paciente às vezes não entende o exame. O primeiro CAT trial que a gente vai ver é a perda de fixação. É quando o paciente enxerga a luz na mancha cega durante o exame. Eu acho que alguns de vocês já conseguiram tampar o olho direito e olhar na região ali central e perceberam que a mancha cega a gente não enxerga. Então quando é que vai ter uma perda de fixação? O aparelho ele joga a luz na região da mancha cega onde o paciente não tem receptor celular e o paciente consegue ver a luz e ele clica o mouse. E aí o aparelho vai considerar como uma perda de fixação. Por quê? Porque o paciente não tem célula naquele local e ele não tem como enxergar a luz naquele ponto. Com certeza ele não estava olhando na parte amarela central nesse momento. Então é o que acontece aqui. Percebam a gente já viu o mapa de quanto o paciente enxerga para cima e para baixo nasal e temporal. Vocês viram a ilha de Traquer a área da mancha cega onde não tem sensibilidade não tem visibilização de luz na área temporal e aqui eu botei aquele mesmo slide de vocês que é a correspondência na retina. Então o que acontece com o paciente? O paciente está aqui ele está com o queixo e a testa encostado está olhando para a mira e aí de repente está com o mouse na mão não clicou o aparelho vai projetar uma luz muito forte na região da mancha cega e o paciente clica então não tem como ele enxergar isso daqui não tem receptor então isso daqui a gente considera uma perda de fixação com certeza na hora que essa luz apareceu ele não estava olhando para esse local estava olhando para o lado e por que isso é importante? Porque se o paciente estava olhando para o lado o ponto depois que vai aparecer aqui não corresponde a essa região corresponde a outra ele estava olhando e a gente não sabe para onde. Isso daqui acontece no início do exame não vou entrar muitos detalhes mas quando tem mais de 20% de perda de fixação o aparelho já vai colocar um duplo X ao lado dele significando que ele tem uma baixa significância 5% de todos os estímulos são utilizados para ver a mancha cega se o paciente mover a cabeça isso pode piorar e esse é o índice mais alterado de todos os três no geral o paciente não ficar olhando para o centro e mexer a cabeça para isso os novos aparelhos já vem com uma câmera então o técnico está olhando o olho do paciente se não tiver a camisa centrada que ele está deslocando e a gente pode pausar o exame e pedir para o paciente olhar para o centro e também tem esse gaze tracker no inferior então se vocês pegarem um printout de um campo visual e verem essa linha aqui embaixo as linhas para cima significam que o paciente teve movimentação do olhar e as linhas para baixo significa que o paciente piscou durante o exame é um jeito que vocês tem de ver se o paciente mexeu demais ou não o aparelho antigo quando usava a estratégia full threshold toda vez que tinha uma luz tinha um som então o paciente via a luz escutava o som ele clicava depois ele via a luz escutava o som ele clicava e assim automático até que uma hora o paciente percebe que a luz está associada ao som e toda vez que ele escuta mesmo não vendo a luz ele clica então o paciente também pode clicar baseado no som então o segundo catch trial que a gente tem é o falso positivo então a gente já vira perda de fixação agora a gente vai falar sobre o falso positivo é quando o paciente vai no embalo e clica o mouse sem ver a luz no embalo do som na estratégia full threshold ou com um tempo muito irregular na estratégia cita que é a mais utilizada hoje o que que é? então menos de 30 milissegundos a luz apareceu ele clicou não tem como ou ele demorou muito tempo ele viu a luz demorou 3 segundos também é considerado um falso positivo e aí a mesma coisa vocês lá do lado do exame vão ver um duplo x do lado significa que o exame não é muito fidedigno o falso positivo é o catch trial que mais altera o resultado do campo visual então perda de fixação é o mais comum e esse é o que mais piora o resultado pra gente conseguir ler tá? e a gente tem que sempre avisar o paciente que campo visual não é um jogo senão ele vai querer clicar toda hora é só a metade das luzes o paciente não enxerga no exame e o falso negativo é quando o paciente não vê uma luz mais intensa no local onde ele já viu uma luz mais fraquinha ok? e do mesmo jeito vai aparecer um duplo x do lado e na estratégia cita por curvas e probabilidade tá? isso daqui acontece em pacientes desatentos ou fadiga imagina 12 minutos pra fazer um exame hoje em dia a gente consegue fazer em 3, 5 e os pontos periféricos são mais acometidos nos falsos negativos porque são os últimos pontos a serem testados o aparelho testa primeiro no centro depois ele vai pra periferia e a gente diz que esse exame geralmente tem um padrão de trevo de 4 folhas então o que que acontece com o paciente? isso aqui o paciente tá lá com o olho esquerdo fechado com o olho direito olhando pra mira isso aqui é o que ele tá enxergando ele viu essa luzinha fraquinha e o que que ele fez? ele clicou tá correto? tá correto? fez o exame corretamente o aparelho vai testar outros pontos em outras regiões daqui a pouco o aparelho volta e joga joga uma luz mais forte aqui no mesmo local percebam o mais fraco ele clicou lá em cima o mouse preto e a luz mais forte ele não clicou isso significa que ele teve um falso negativo como é que ele não conseguiu enxergar uma luz mais forte no mesmo local que ele já viu uma mais fraca tá? isso pode acontecer por doença grave ou fadiga do exame aqui algumas considerações mas mais uma parte de glaucoma artigos que eu não vou entrar em tanto detalhe que é artigo da parte científica de glaucoma também e o resumo dessa aulinha aqui então quando tem perda de fixação quando o paciente clica vendo o estímulo visual na área da mancha cega vocês viram que não tem receptor quando tem mais de 20% de perda de fixação o aparelho vai colocar um duplo X do lado falso positivo quando clica sem ver estímulo visual então ele vai pelo embalo do som ou em tempo incorreto acima de 33% o aparelho vai botar um duplo X falso negativo não enxergar o estímulo mais intenso já visibilizado no mesmo local com menor intensidade que é o que aconteceu no último caso lá uma luz mais fraca a gente colocou uma luz mais forte aqui embaixo e o paciente não visibilizou então essa é a aula de CAT Trials para a gente saber se o exame foi bem feitinho dúvidas dessa aula aqui eu vou colocar mais ou menos o fluxograma de análise e alguns índices alguns números que vocês vão ver alguns deles eu vou passar bem rápido só vou dizer que existe porque é de glaucoma então aqui nessa aula a gente vai falar sobre os gráficos os índices globais MD e PSD o GHT e um resumo da aula bem rapidinho então o Hanfrey isso aqui que vocês vão receber no consultório junto com o Laudo o printout dele vocês veem que tem um nome aqui em cima tem a data de nascimento esse aqui é meu exame sexo o ID do paciente é o código dele aqui orientações pode colocar telefone etc e tal o olho que o paciente está feito que o paciente fez se é um exame de campo único porque existem mais a gente pode fazer imprimir o comparativo qual foi a estratégia utilizada se foi 24-2 se foi 32 se foi o cinético se foi 10-2 e limiar porque ele vai testar a parte limiar ele não vê o supralimiar se o paciente estava olhando o método foi de fixação se foi central a gente acabou de ver a aula dos CAT trials aqui não teve perda de fixação sem falso positivo falso negativo a duração do exame eu não tenho doença nenhuma pelo menos não de campo visual eu fiz um exame rapidinho em 2 minutos quanto que eu enxergo na região da fóvea vamos lembrar na aula anterior quanto mais baixo o número maior a luz mais forte quanto mais fraquinha a luz maior o número então 0 decibel a luz mais forte 40 decibel a luz mais fraca e essa daqui sempre tem que ser o número que o paciente teoricamente melhor tem que enxergar maior decibel porque é onde está no centro aqui aqui a gente tem o estímulo 3 a luz branca qual é a luminosidade do fundo foi o cita fester que foi utilizado o diâmetro do pupila a refração que eu tenho data do exame hora e aqui muito importante eu tenho 38 anos então se vocês forem ver a primeira coisa que vocês tem que analisar no exame de campo visual é se o técnico colocou a idade correta por quê? senão ele vai comparar o quanto ele enxerga em cada ponto com uma pessoa de outra idade vocês vão ter uma análise totalmente errônea então primeira coisa vejam se o exame é do paciente e a data está correta aqui vocês vão ver 30 graus 10, 20, 30 graus pra cá 10, 20, 24 graus pra cá por isso que eles chamam 24, 2 30 graus pra cima 30 pra baixo e todos os pontos testados aqui ó esse é o gráfico numérico aqui a gente tem o gráfico de tons e senza esse gráfico aqui geralmente a gente usa pra gente se basear pro leigo se basear pro paciente se basear pra saber o que ele está enxergando e o que ele não está então ele usa a comparação estatística aqui embaixo do que é normal e ele pinta como que o paciente enxergou e não enxergou no final das contas é isso que vocês leigos estão vendo até hoje e a partir de hoje em diante vocês estão tendo uma aula vocês vão entender todo no completo como que isso daqui sai essa parte pretinha é a região da mancha cega onde é normal a gente não enxergar nada tá a gente tem um número o gráfico numérico do total deviation que é esse daqui e a gente vai ver o que que é a probabilidade do total deviation tá aqui embaixo o numérico do pattern deviation aqui e a probabilidade do pattern deviation aqui aqui a gente tem GHT que compara a parte de cima com a parte de baixo o VFI que é mais ou menos a porcentagem que ele enxerga MD e PSD que são índices globais tá e aqui a gente já mostrou embaixo o Gaze Tracker é o quanto mexeu caso esse exame foi meu quanto mexeu durante o exame pra cima linha pra cima e quanto piscou pra baixo e aqui a comparação com a curva de Gauss então se a gente vê um pontinho com os quatro pontos aqui nessa região no caso esse pontinho aqui no amarelo significa que a chance de isso ser normal é de 5% nesse ponto se eu ver um ponto rachurado dessa cor o aparelho vai entender pela estatística pela curva de Gauss que a chance desse ponto ser normal é de 0,5% então vamos dar sequência à aula aqui então o primeiro gráfico que é o gráfico numérico ele vai mostrar em decibel todos os pontos pesquisados a FOV vai estar lá em cima como eu já falei pra vocês na estratégia full threshold dos aparelhos mais antigos o ponto ele pode ser testado duas vezes então vai ter um número e outro abaixo entre parênteses e não arretece na estratégia CITO pra ser mais rápido pra errar menos esse é o gráfico de tons e cinza importante pro entendimento do paciente pra gente poder mostrar pra ele o que que tá acontecendo na visão dele né e o que vocês vão ver na aula de vocês hoje ao final é que vão aparecer as hemenopsias ou quatroantopsias temporais os gráficos de total deviation então o que que vai mostrar o campo visual aqui a diferença ponto a ponto dos indivíduos da mesma idade sendo que um valor negativo ele é ruim e um valor positivo ele é bom no Humphrey ele vai ser influenciado por opacidades de meios o que que a gente fala como oftalmologista opacidade de meios o paciente pode ter um edema na córnea um edema no cristalino que é a catarata e entendam que às vezes esses pontos vão estar todos alterados não por lesão neurológica o paciente não vê nada antes de chegar a retina né e abaixo o gráfico da probabilidade normal pra idade então vamos pegar um ponto aqui ó esse daqui 31 eu enxerguei 31 decibel uma luz fraquinha aqui tá mais um então eu tô enxergando um decibel acima da média média pra minha idade nesse ponto seria 30 e aqui tá normal no gráfico total deviation comparando com pessoas da minha idade aqui Humphrey na pattern deviation aqui o pattern deviation o que que ele faz ele tenta igualar a altura da ilha de visão então o sétimo ponto mais positivo do zero total é transformado em zero e os outros são equalizados ele serve pra anular condições de catarata erros refracionais ou pupilas mióticas ele é bom pra mostrar defeitos localizados então por que que a gente precisa disso daqui na oftalmologia porque às vezes o paciente tem catarata isso daqui vem alterado mas isso daqui vem normal porque a catarata vai dar uma perda visual completa não localizada né e a melhor gráfico pra ver a parte de glaucoma é aqui outros índices MD PSD CVFI que a gente vai ver a quantificação numérica aqui na região lateral índices globais de MD então a gente vai ver que a média ponderada de todos esses pontos pode ser alterado por pupila opacidade de meio e defeitos lembrar que quando o bem positivo tá acima da média pra idade e negativo seria ruim abaixo da média pra idade isso daqui é outro exame esse é o cálculo não vem limitações também não vem ao caso pra vocês e o PSD que é outro índice que ele vai mostrar quanto que ele é desviado da ilha de Traquer tá então quando tem uma alteração então toda vez que tem uma alteração glaucomatosa ou uma alteração neurológica esse valor de PSD vai vir bem alterado porque ele não segue aquele padrão ele tem muito desvio tá ilha normal tá esse é o cálculo e aí as interpretações o MD vai servir pra estadiamento da doença PSD diagnóstico precoce da doença e o VFI é basicamente quanto o paciente enxerga é um índice de glaucoma vocês não vão utilizar isso daqui é o que eu explico pros meus residentes no curso avançado GHT também é um outro índice que compara a parte superior da parte inferior do campo visual compara zonas superiores com inferiores nos seus quíromos nos seus complementos tá por quê? porque o glaucoma é uma doença simétrica vou pular essa parte pra vocês resumo basicamente dessa aula quando vocês verem o índice o MD o nome já fala min deviation é a média em decibel ponderada do gráfico numérico do total deviation então basicamente é a média desse número desse daqui tá quanto que tá faz a média desses pontos vai virar o MD que tá aqui MD242C PSD é um desvio padrão do gráfico numérico do pattern deviation é um desvio padrão desses números quanto que eles estão afastando do zero GHT compara a parte de cima com a parte de baixo tá aqui e aí estadiamento da doença da parte do glaucoma O Varela naquela naquela visão lá cinza né que você falou que é o que a gente mais usa né sim e por que por que que aqueles os pontinhos são diferentes na periferia tô abrindo aqui ó aqui ó esse daqui é o outro que era o seu lá que era o normal normal esse daqui esse meu é normal vamos lá aqui tá vendo você vê você vê a zona que a gente não não enxerga depois não tem eles não são de formatos diferentes sim eles são mais concentrados sim não leve isso tanto em consideração quando vocês verem a alteração vocês vão ver a alteração bem escura mesmo quando vocês vão ver aqui ó assim bem escura então aquilo ali vocês não precisam levar em consideração pra nada esse pequeno degradê entre um e outro ainda está na faixa da normalidade tanto que no final das contas a gente que é glaucomatólogo que é oftalmologista a gente usa o gráfico do pattern deviation que é esse aqui embaixo ó a gente tira as opacidades de meio tira tudo e eu só analiso isso daqui basicamente no dia a dia e isso daqui vai me mostrar em cada ponto a chance de ser doente naquele ponto que às vezes o paciente tem catarata isso daqui tudo vai estar meio escuro aqui tudo vai estar alterado mas aqui está corrigido que não é um problema do nervo óptico lá pra trás e glaucoma das vias ópticas endocrinológicas ou neurológicas entendeu então aqui eu não levo em consideração muito na verdade eu analiso isso daqui e seria interessante vocês começarem a analisar essa parte aqui de baixo também olha lá o exame do paciente vocês vão ver depois eu descrevendo um exame alterado mas aqui em cima tem a parte cinza que é a parte que ele não enxerga isso aqui é um caso de glaucoma a mancha cega aqui onde ele não enxerga mesmo é normal a gente não tem como enxergar e os pontos alterados que o aparelho considera estatisticamente alterado estão aqui então se eu ver esse ponto aqui eu vou dizer a chance desse ponto aqui ser normal é de meio por cento a chance desse ponto aqui ser normal é de cinco por cento e esse ponto aqui é considerado normal está dentro da cega de gauss tá então isso daqui geralmente eu mostro pro paciente pra ele entender o que está acontecendo com a visão dele ele adora daqui pra frente vocês vão entender a ver isso daqui de uma forma global vocês vão entender o que está acontecendo aqui vão procurar alteração lá embaixo e se tiverem bem evoluídas na análise de um campo visual depois assistindo essa aula de novo vai ficar gravada ou lendo o livro do professor Vital e do professor Rui vocês vão começar a analisar também essa parte aqui de baixo que é onde vai mostrar a estatística e vocês vão ver nas lesões neurológicas que isso aqui vai estar bem alterado as hemianopsias tá ok ok importante pergunta mais perguntas não pergunta sempre vem do aluno que está prestando atenção vamos lá artefatos é rapidinho então pra vocês eu só quero mostrar artefato porque vocês precisam saber o que as vezes acontece no exame que não tem nada a ver exame mal realizado que acontece até no meu consultório eu tenho que pedir pra repetir as vezes efeito aprendizado e artefatos tudo isso aqui pode acontecer que pode alterar o exame de campo visual tá fadiga aprendizado pálpebra bordo de lente miose lentes erradas falsos positivos paciente piscar demais ocorrer errado o olho lâmpada fraca no caso os aparelhos muito antigos que não tem calibração tá então artefatos nada mais são do que erros na percepção ou representação da informação introduzida por equipamentos ou técnica e aí eu vou voltar campo visual é um exame subjetivo tá na oftalmologia até é um dos exames mais mal pagos que a gente tem precisa de um técnico que fique do lado dele direto né e muitas das vezes a gente tem que repetir o exame sem ter custo nenhum e é importante vocês entenderem da dificuldade do exame porque diferente de outro exame que a gente tem oftalmologia tivemos uma tomografia a gente capta é aquilo ali tem um índice de confiabilidade tudo bem aqui não a gente tem que fazer olhar o resultado às vezes eu tenho que pedir para o paciente voltar e refazer diz ó a lente ficou errada tá com a palma e bracaída que ela tem uma pitose eu vou ter que erguer o aparelho porque senão vai errar toda a conduta e interpretação imagina uma paciente que tem uma pitose que vocês vão ver aqui ela vai alterar o campo visual superior dos dois lados e pode levar a erro de interpretação claro é mais difícil vocês vão ver que as lesões de vocês neurológicas vão ser aquelas alterações as hemianopsias bitemporais então ela vai preservar a parte nasal mas já havia acontecer fadiga pode acontecer por exame demorado a gente já viu muitos falsos positivos negativos isso aqui é feito aprendizado um paciente que faz o mesmo exame quatro vezes o exame vai melhorando pálpebra muito comum e o que eu deixo de importância para vocês as lesões neurológicas muito dificilmente vão ter esse padrão aqui de ocorrido as duas partes para cima meio equivalentes o que acontece geralmente elas vão respeitar muito a linha média porque as fibras a própria inervação respeita certinho essa representação então isso aqui eu nunca diria que é uma lesão endocrinológica por compressão talvez se fosse só na parte temporal aqui tudo bem mas não ela pega essa parte aqui também tá borda de lente pode acontecer então quando vem essa alteração periférica 360 graus então o técnico ele deixou a lente muito longe do paciente o paciente isso daqui não é o que ele não está enxergando mas ele não está enxergando porque tem uma borda como se tivesse feito o exame com óculos então isso aqui tem que estar muito pertinho do olho para ele ter a visibilização de 30 graus para todos os locais e olha aqui o que acontece que engraçado naquela primeira aula que a gente teve nesse ponto aqui ó eu foi um exame que eu simulei com a lente longe tá eu enxerguei 29 decibel e de repente lado a lado o mesmo ponto zero decibel isso daqui nunca fala a favor de glaucoma tá isso daqui também é muito difícil ser lesão neurológica fora da linha média o que vocês vão ver muito nas lesões endocrinológicas neurológicas é que elas respeitam muito a linha média então de um lado vai estar zero no outro vai estar 30 então um pontinho 6 graus de um lado para o outro o paciente enxerga tudo e enxerga nada então é isso que aconteceu o bordo de lente eu fiz o exame assim ó óbvio que tem pontos que eu não vou enxergar porque eu não consigo ver através do plástico do aparelho aqui também pode ser bordo de lente às vezes esses pontinhos temporais óbvio não fica a respeito de vocês porque as lesões de vocês vão vir de cima ou de baixo inicialmente tá mas isso daqui também é uma alteração de artefato pelo bordo na verdade isso daqui foi um exame que eu comecei a mexer a cabeça durante o exame e eu comecei a pegar o bordo da lente olha aqui onde tá escuro olha no pattern deviation onde tá alterado se vocês forem ver a representação desses pontos aqui ó aqui eu enxergo 30 decibel uma luz super fraquinha e aqui o aparelho botou 0 decibel que é a luz mais forte e eu não enxerguei bordo de lente miose hoje é muito difícil mas tem pacientes que usam colírios de pupila ocarpina que deixa a pupila menor lentes incorretas por isso a importância de quando pedirem o campo visual o paciente tem que saber o grau do óculos o grau do óculos tem que estar atualizado porque se o técnico fizer com a lente errada digamos que o paciente é mais 3 fizer com menos 3 vai dar 6 graus de diferença o exame vai ficar todo errado não vai ser fidedigno alta taxa de falsos positivos também pode acontecer aquele paciente que clica toda hora sem ver a luz então ele vai enxergar luzes que nem o Superman enxergaria e tudo vai ficar muito branquinho mais do que normal mas vocês vão ver lá falso positivo bem alto 84% nesse exame piscar inadequado as vezes os pacientes que fazem o exame depois de pingar um colírio anestésico geralmente pacientes idosos que tem desestesias corneanas oclusão inadequada do olho contralateral então tem que estar com o olho bem confortável para ele não apertar e as vezes o tampão aqui no outro olho não está bem fechado ele tenta fechar esse olho com força acaba fechando o outro e acaba dando alteração no exame lâmpada fraca quando tudo vem muito zero pode acontecer então o aparelho tem que ter manutenção trocar o olho direito pelo esquerdo é muito difícil porque vocês viram lá como funciona a cabeça do paciente mas isso é mais na análise de vocês saber o lado que vocês estão vendo idade eu já falei estou falando a terceira vez vejam se o exame sempre é do paciente veja se a idade foi colocada corretamente porque ele compara com o banco de dados para a idade e aqui é artefato que eu orientei para os residentes e o resumo da aula lembrar desses pequenos artefatos geralmente pode ser pálpebra ou bordo de lente mas as lesões geralmente vão respeitar de vocês vão respeitar a linha média então isso é muito bom se for pálpebra tem que dar de um lado mas não pode dar do outro ok? essa aula de fluxograma eu peguei na verdade eu estou com o aparelho de campo visual novo mas eu não tinha um caso descrito de vocês neurológico então eu pedi para o professor Frederico que é da parte de neurooftalmologia ele também é professor da USP ele me passou alguns casos então eu vou pegar alguns exames aqui primeiro um exame normal para a gente ver o fluxograma de interpretação e depois eu vou lá embaixo no caso 8, 9, 10 para vocês verem o que está acontecendo e discutirem tá? então vamos lá aqui no printout a gente pode ver data de nascimento do paciente e vocês primeira coisa que tem que confrontar se a idade dele está correta o sexo ID eu tirei o nome lá do exame o olho do paciente que está sendo analisado campo único vocês vão ver aqui que está sendo um campo 24, 2 mas poderia ser um cinético poderia ser um 30, 2 poderia ser um 10, 2 o paciente olhou para o monitor ele fez a fixação central não teve perda de fixação então não olhou para mancha cega em nenhum momento não teve falso positivo o clicar inadequado teve 3% aliás o clicar inadequado o tempo irregular falso negativo 2% ou seja vi uma luz mais fraca depois não vi uma mais forte no local tempo do exame 2 minutos fovea 27 decibel é o quanto ele enxerga aqui no miolinho do exame na parte central esse é o único ponto que vem fora do exame tamanho do estímulo 3 a tamanho da luzinha a gente pode mudar mas de base é 3 para todo mundo a luzinha branca ela pode mudar? pode mas isso a gente acaba não usando mais hoje em dia quase fundo da luz é quanto que é a intensidade da luz do fundo da cúpula a estratégia que foi utilizada vocês viram que tem estratégia full threshold cita cita standard cita faster hoje em dia eu uso só o cita faster porque eu quero o exame mais rápido mais reprodutivo possível ele calculou o diâmetro da pupila essa é a refração do paciente de 47 anos para perto data do exame que foi realizado a hora do exame e já viram idade vamos lá para os números esse daqui ele está representando o quanto o paciente enxergou em cada ponto do exame 34 decibel 30 decibel 26 decibel 27 percebam que quanto mais periférico menor o número isso significa que é uma luz mais forte que precisa ser projetada para enxergar isso é normal porque a gente já viu a ilha do traquer mas no centro a luz mais fraquinha que é a sensibilidade maior para a periferia vai piorando 30 graus para um lado 24 graus para o outro vocês viram que não foi feito 24 2 foi avaliado o olho direito porque olha a mancha cega está sempre na região temporal onde o paciente não enxerga olha lá 0 decibel nessa região então ele não enxergou a luz aqui e esse daqui é o gráfico de tons de cinza total deviation lembrando o que é esse número é quanto que o paciente deve enxergar em cada ponto diminuído pela idade então se a gente vê aqui um número menos 1 e aqui 27 isso significa que nesse ponto aqui uma pessoa de 47 anos deveria enxergar um número menos 1 aqui 28 que negativo é pior deveria ver uma luz mais forte então menos 1 do que o normal e assim ele vai fazendo para cada ponto isso ele já consegue levar no total deviation embaixo e ver qual a estatística de cada paciente para a idade de cada ponto então ele mostra a chance de ser alterado nesse pontinho aqui é de 5% nesse daqui 2% etc e tal óbvio que um ponto só vocês não podem olhar um pontinho ali e dizer 5% aqui esse paciente tem doença não nem no glaucoma a gente faz isso e aqui do lado lembrando pattern deviation ele tira as opacidades de meio e equaliza ele de visão e mostra as alterações focais que foram encontradas nesse exame então que são esses daqui ok eu vou clicar porque isso daqui foi um paciente que fez a primeira vez o exame na vida esse daqui foi o primeiro exame dele eu olhei pro exame eu sabia que ele não tinha lesão nesse olho que ele tinha lesão no olho esquerdo eu disse assim André que é meu técnico repete esse exame que esse exame não condiz com a clínica do paciente por isso que eu peço sempre pra ver o paciente ele foi lá repetir o exame no mesmo dia meia hora depois vejam a diferença do exame o exame já foi classificado como normal abarela mas por que? as luzes que aparecem ali elas são muito muito fraquinhas às vezes o paciente enxerga às vezes ele não enxerga às vezes ele não entendeu o exame eu só repeti o exame meia hora depois depois o exame veio normal e o olho esquerdo sim ele tinha uma alteração tá? a gente vai analisar junto aqui então as mesmas coisas o olho esquerdo estratégia ele fez o exame melhor ele já aprendeu ele errou menos do que do outro lado tempo rápido 30 decibel e percebam que ele tem uma área que ele não enxerga na parte superior olha que legal bem na linha média uma parte de cima ele não enxerga nada passou para a linha média de baixo ele tem 27 decibel ok? gráfico tom cinza que a gente usa para mostrar para o paciente até hoje vocês usavam isso para vocês avaliar mas não daqui para frente vocês vão usar isso só para o paciente vocês vão virar para o paciente e mostrá-lo aqui seu João dona Maria o nome essa daqui é a área que a senhora não enxerga outra coisa que é legal mostrar para vocês às vezes não é uma área que está preta que ele não enxerga às vezes é uma área que estatisticamente está abaixo do normal o que eu quero dizer com isso aqui está 0 decibel nesse ponto realmente ele não enxerga mas poderia ser preto nessa cor e ele ter 5 decibel aqui então ele não vai ver não vai deixar ali nessa área cega mas é uma área muito fraca então às vezes tem essa nuância que vocês no dia a dia fazendo exame de confrontação o paciente consegue enxergar os dedos ele pode ter uma perda grande mas não chega a ser zero nesse caso aqui é aqui a gente tem o total deviation mostrando os pontos e o pattern deviation então eu como especialista eu já vou direto para esse gráfico aqui embaixo analiso no geral e vejo onde ele tem os pontos com alteração estatística tá GHT compara a parte de cima com a parte de baixo óbvio que vai estar alterado aqui mas para vocês também vai estar o MD a média geral de cada pontinho 8 decibel em média abaixo e o PSD é quanto está desviado é desvio padrão o MD de forma geral tá isso aqui é uma tomografia do nervo óptico basicamente esse paciente tinha uma cicatriz de toxoplasmose mas vocês já analisaram o nervo óptico eu vou passando os casos e eu vou lá para o 8 e aí vocês querem falar alguma coisa agora então como endocrinologistas desse exame eu não tenho a história tá eu só recebi o exame realmente de um paciente com alteração vocês já conseguem avaliar melhor agora o exame depois da aula de hoje estão fresquinhos ainda tá fresquinho vamos ver tudo junto então talvez seria interessante a primeira coisa para vocês pode falar quem vai falar vai lá não olhando já nesse nesse desvio padrão aí né nesse pattern deviation tem estatisticamente são todas consideradas alterações né sim todas alterações o que é bem legal de olhar também aqui outra coisa para vocês como respeita a linha média ó como é uma lesão neurológica mesmo olha aqui ó zero decibel de repente 26 decibel né respeitando bastante a linha média percebam que tem um pontinho aqui ó dois decibel nesse lado olha lá ó tem uma areazinha branquinha então às vezes o paciente se vocês fizerem o teste de dedos ele pode até conseguir enxergar se ele tiver dois em tudo mas ele tem uma alteração vocês às vezes devem saber até melhor do que eu porque às vezes a compressão ela vai aos poucos mas ela acaba comprimindo tudo e bloqueando esse transporte molecular para o cérebro e para o olho tá então aqui a parte da mancha cega que não vai ser visível algumas alterações periféricas não sei até onde isso é importante nesse exame isso pode ser um artefato mas a gente vai ver ó esse printout porque que esse printout aqui é diferente esse aparelho é o série 700 lembra que eu mostrei para vocês HFA 1 2 e 3 600 700 800 até agora que vocês viram era o 800 que é o mais novo que é o meu esse daqui é o 700 que ainda é o que mais existe no mercado que é o que tem na Unicamp também tá então a gente vai ver lá análise única o nome do paciente o ID tá como foi o teste foi pedido um teste 32 poderia ser pedido um 24-2 para paciente para avaliação endocrinológica ou neurológica pode por quê porque o que vai mudar o exame vai ser mais rápido mais fácil para o paciente e vocês não vão precisar olhar esses 6 graus da parte temporal ok como foi feita a fixação central perda de fixação 1 em 13 testes né quando ele olhou uma mancha cega falso positivo 3% falso negativo 0% 6 minutos o teste então percebam que eu fiz o meu exame em 6 minutos num cita faster aqui o paciente tem mais dificuldade o exame vai demorar um pouquinho mais em média 5 minutos tá fovea off às vezes a gente tem que desligar a fixação da fovea nesses pacientes que não tem fixação direito tamanho do estímulo 3 luz branca como que era a luz posterior a estratégia que foi utilizada já é a cita que é a melhor e mais rápida a FESA ainda nem foi standard tá quanto que o paciente tem de diâmetro popular quanto que era refração para perto data do exame a hora do exame e idade então primeira coisa tá batendo a idade do paciente é ele mesmo sim então segue o barco quanto que o paciente enxergou em cada ponto então 0 decibel 0 a luz mais forte lá o 10 mil opossil binada aqui ele já enxergou 10 e aí tá um pouquinho mais um pouquinho menos escuro vai nesse ponto e assim todos os pontos nessa região a barela não era pra tá tudo escuro aqui tudo zero depende como tá a compressão nessa área às vezes a compressão não tá completa tá um pouco tem algumas fibras viáveis ainda e o paciente consegue enxergar um pouquinho por isso que as lesões iniciais de vocês elas devem começar com quadrante opcias e depois elas fazem as hemenopsias certo aqui embaixo então vocês vão ter ponto a ponto comparem esse com esse 0, 0, 2 aqui total deviation esse ponto aqui tá 0 vocês veem que aqui tá menos 20 o valor que deveria estar nesse ponto pra uma paciente de 34 anos deveria ser 20 decibel aqui ele joga no total deviation ele faz a correção pro pattern deviation das opacidades de meio equaliza a ilha ele mesmo assim consegue ver que tem essas alterações na região temporal do olho esquerdo né que tá lá em cima tá certo esse olho esquerdo esse aqui o olho direito e percebam olha só esses pontinhos aqui que eram talvez artefatos ou algumas opacidades e meio quando foi pra cá olha como branqueou ficou mais fácil a visibilização mesmo e onde o paciente não enxerga olha aqui a região da mancha cega onde não tem célula nenhuma que o exame já sabe vocês não conseguem ver a mancha cega nessas lesões endocrinológicas que são temporais sempre tá mas aqui ó aqui foi testado e aqui embaixo o gaze tracker pra cima quando o paciente mexer o olho pra baixo quando ele piscou e também tem a duração do exame quando a linha é muito longa o exame demorou mais vocês vão ver pelo tempo 6 minutos alguém quer analisar o olho direito aqui? vocês querem dar uma análise no olho direito pra entender melhor? alguém quer tentar? não acho que aqui basicamente é a mesma coisa o GHT então aqui na verdade é pra glaucoma que compara a área de cima com a área de baixo você tem alteração comparando os pontos simétricos o VFI é basicamente é um índice de quanto ele enxerga em porcentagem aqui 50% e olha que legal que na hemianopsia realmente ele tá cego da metade da outra metade ele tá enxergando então ele é bem fidedigno esse índice ele não tá realmente enxergando a metade do olho lesão neurológica o MD é quanto na média ele enxerga em cada ponto e o PSD é o desvio da ilha normal tá então aqui vocês tem uma lesão endocrinológica eu não sei dizer pra vocês corretamente qual é eu só recebi o campo do professor pra poder mostrar que é isso que vocês vão ver no exame de campo visual vocês podem ver uma hemianopsia bitemporal ou as quadrantopsias e aí ajuda pra gente saber quando as quadrantopsias no campo visual são superiores geralmente as massas estão de baixo pra cima quando as quadrantopsias elas aparecem na parte inferior as bitemporais as massas estão comprimindo que asma de cima pra baixo tá que é esse outro caso aqui o professor Fred também mandou outra alteração visual aqui também uma quadrotopsia superior bitemporal tá provavelmente por compressão inferior ele mandou já meio picado alguns dados aqui mas serve bastante pra ele usar vocês conseguem ver os gráficos quanto o paciente não enxerga nessa região o gráfico de tom de cinzas que hoje em dia isso aqui vocês vão usar menos cada dia vocês vão começar a entender no geral aqui onde o paciente tem a alteração realmente superior comparando um com o outro vocês vão ver que tem alteração e a gente acaba vendo no consultório muitos pacientes quando fazem os exames e faz o exame às vezes faz a descompressão cirúrgica ou tratamento clínico e isso acaba diminuindo até desaparecendo nem sempre isso é definitivo isso pode melhorar muitas das vezes tá essas compressões a maioria das vezes principalmente quando é quadrotopsia que significa que não chegou a comprimir tanto a região do que asma ótico tá e aqui na parte inferior ó mesma coisa a parte de cima a quadrotopsia superior e a parte inferior e a última aula eu deixo para os residentes para falar sobre laudo então assim laudo quando vem paciente externo tá eu pego muito pouco de vocês assim acaba não chegando mas de muitos oftalmologistas aqui em Campinas eu faço bastante externo então como laudo de radiografia a gente não vai descrever qual a lesão que tem até porque agora vocês não já sabem vocês já estão pedindo porque vocês suspeitam de compressão mas a gente vai acabar escrevendo o que a gente vê no exame exame com boa confiabilidade foi bem realizado não foi pontos alterados no pattern deviation em região que está superior posterior e realmente quando for lesão endocrinológica que eu suspeito eu coloco ó sugestivo de quadrantopsia superior bitemporal ou uma emanopsia homônima à direita e quando a gente descreve no campo visual a gente vai descrever não a região cerebral ou da retina que está cometida mas onde ele enxerga tá então vem um paciente com ABC do lado esquerdo ele vai ter uma emanopsia homônima do campo visual do lado direito e é assim que a gente vai descrever eu acho que é isso terminamos um curso rápido fast para endocrinologistas não sei se tem neurologistas na sala também para vocês aprenderem a analisar o campo visual esse basicamente é o curso que eu dou para os meus residentes fora isso a gente tem só análise avançada que é para ver a progressão dos campos visuais no glaucoma basicamente isso vocês não vão usar no dia a dia vocês vão pedir o exame para fazer o diagnóstico com a avaliação do oftalma a gente vai ter que saber o grau do paciente se ele não tiver com o grau corrigido e aí depois vocês vão fazer o tratamento desse paciente depois de um tempo vocês vão dizer quando o paciente repete o exame e vocês vão colocar um exame do lado do outro para comparar e ver onde que alterou onde diminuiu acho que basicamente é isso e agora eu quero saber dúvidas de vocês o que eu posso elucidar para melhorar a conduta Barella Karen que está falando eu só queria saber naquele MD PSD tem um número e depois tem o P menor né perfeito esse número aí eu tenho que saber alguma coisa porque tem uma média alguma coisa entendeu ou só o P mesmo sim eu entendi não a gente acaba usando vamos lá deixa eu pegar um exame alterado aqui vamos lá esse daqui então olho esquerdo GHT já está dizendo que está fora VFI ele vai mostrar a porcentagem o MD ele tem o valor de estatística do lado mas isso daqui para vocês não vai mudar nada a gente como oftalmologista e glaucomatólogo esses índices eles nos ajudam a classificar o doente em glaucoma não basicamente a gente usa os pontos do pattern deviation o GHT e o PSD mas aqui ele vai mostrar no índice do MD que a chance disso daqui ser normal é de 0,5% então tem uma alteração o PSD é a mesma coisa o chance do PSD aqui esse PSD ser alterado ele é de ser normal é de 0,5% então ele está alterado mesmo mas para vocês basicamente vocês vão ter que ficar olhando esses pontinhos do pattern deviation associado com o gráfico de tons e cinza para ver onde que está a alteração e depois vocês conseguem até comparar esses pontos aqui de um exame para o outro depois faz o tratamento clínico faz a cirurgia e vê quanto diminuiu mas esse assim menos 15 esse 10 para a gente não interessa não mas vamos lá eu passei meio rápido porque também não é o escopo de vocês mas isso para glaucoma é muito importante então o MD o normal o normal seria perto de 0 certo esse aparelho aqui quanto mais negativo mais alterado está o exame na média dos pontos do total deviation é uma média ponderada ok ele vai às vezes até menos 30 ou seja é uma média de que a cada ponto o que mais ou menos indica isso que a média que em cada ponto desse daqui em média ele está 15 decibel abaixo do normal certo uma forma grosseira é isso que significa então menos 15 cada ponto desse ele deveria ter 15 pontos a mais mais positivos em média tá isso que é o MD é o Mean Deviation o PSD ele vai mostrar como se fosse o desvio padrão de um ponto para o outro então vocês lembram daquela ilha eu sou meio italiano vocês já viram pelo sobrenome que eu estou falando com a mão vocês conseguem ver meu vídeo aí não aquela ilha de Traquer ela é assim que vocês viram então o PSD ele vai mostrar o quanto isso daqui é alterado geralmente para menos quanto o paciente enxerga menos em cada ilha então ele vai mostrar o desvio padrão de cada ponto e para o glaucoma isso é um dos mais importantes tanto que é um dos critérios para dizer no campo visual se ele tem glaucoma ou não e aqui ele mostra que em média tem um desvio padrão de 10 decibel em cada ponto a diferença do PSD que como você percebe é que ele está alterado o normal é ter perto de zero e ele está positivo tá agora uma coisa que é importante nessa pergunta cada aparelho vai ter um índice diferente se alguém tiver e pedir um campo visual no Octopus ele é totalmente diferente esses índices porque negativo é positivo então cuidado na hora da interpretação daqui para frente tá eu estou dando a aula do Humphrey que é 90% dos aparelhos do mercado são Humphrey ok é o das AIS existem Octopus tá e aí os índices são diferentes e se precisar de alguma coisa me avisa ou pede para o médico que fez o exame ele ajuda a interpretar mas basicamente isso daqui não vai mudar que é o pattern deviation os pontinhos alterados e o gráfico de tons e cinza tá que na verdade as vezes o Octopus não vem nem em tons e cinza as vezes vem até colorido com cores mais escuras ok excelente pergunta quero mais perguntas obrigada obrigada mais perguntas não ô Barella e aí tem quando a gente solicita esse exame o que que se acha como é que a gente faz para para solicitar e o que que a gente dá de informação para o oftalmologista para ele entender o avaliação que a gente quer o antes o depois entendeu se vocês quiserem um tratamento perfeito eu acho que o mais correto é vocês mandarem carta encaminhando solicita o campo visual do paciente X com suspeita de lesão de hipófise vai ser até importante na hora de eu fazer o exame porque quem for fazer para saber se pode ser um artefato se não pode para saber o que a gente vai esperar do exame tá vai ser o mais certo e por que também porque os exames 30 24 10 a gente precisa da refração do paciente então quando vem um paciente de fora eu tenho que consultá-lo fazer a consulta ver o grau e aí eu peço o exame aí o técnico já vai digitar o grau correto para o exame ficar o mais fidedigno possível então o mais prudente eu acho que nem vocês quando for consultório nem solicitar só faz a cartinha encaminha para o médico o oftalmologista de vocês solicita o exame de campimetria do paciente tal com suspeita de lesão hipofisária e aí depois ele vai fazer o lado vai ajudar até o laudo para vocês ele já vai conseguir lesão de campo superior sugestivo de lesão hipofisária ou não sem lesões aparentes no campo visual tá eu acho que o melhor jeito vai acabar sendo o encaminhamento porque o médico vai olhar vai ver o grau correto vai fazer o exame e quando o exame voltar já vai saber o que está suspeitando e a pior coisa que tem quando você começa a fazer laudo numa coisa que você nem imagina você só vê o campo e aí o que a gente vai fazer a gente vai descrever o que a gente virou o campo por mais que eu veja que você me mandou que você está suspeitando de um paciente com uma lesão quiasmática mas eu não posso dizer que tenha porque eu não vi o paciente eu não sei da história pode ser uma outra alteração neurológica pode ter tido um AVC e quantas vezes eu já peguei paciente com lesão neurológica suspeita de lesão de quiasma tinha lesão de quiasma e tinha um AVC antigo o exame veio todo alterado vocês imaginam o que que aparece tá então o jeito mais correto é realmente a cartinha vai ser o melhor tratamento e vocês vão ter mais vão estar mais confiantes e a gente consegue ajudar na hora de dar o laudo pra vocês mas não que não possa fazer só com encaminhamento faz tá só que a gente não não consegue saber o porquê que você pediu o exame e como eu vou ver um exame pelo menos que vocês mandam a carta quando eu pego de outro médico eu consigo pedir pro técnico repetir se eu acho que pode ser algum artefato porque as vezes pode ser uma lesão como pode ser um artefato se eu estou esperando uma lesão em cima se vem uma alteração do lado é suspeito de lente eu digo lá André que é o técnico ou o Bárbara tem os técnicos que fazem o exame lá no meu consultório repete o exame tá fica mais fácil sempre fica mais fácil a comunicação acho que não meninas e meninos né eu queria agradecer então o convite de vocês eu fico ao dispor tá vocês pegaram ali se precisarem tem meu site tem meu e-mail alguns já tem meu whatsapp qualquer dúvida que vocês tiverem fiquem à vontade mandar e-mail avisar ou mandar um whatsapp você sabe que o whatsapp hoje as vezes a gente tá na correria como médico a gente não consegue mas chega no final do dia a gente sempre responde tira as dúvidas a sugestão que eu dou comecem a analisar tudo que eu passei aqui com vocês quando tiver o primeiro exame de campo visual leva pra casa uma cópia assista a aula pra ver todos os pontinhos pra entender o que tá acontecendo primeiro tem o livro do professor Vital do professor Rui fácil de achar pra comprar pra aprofundar mais o tema e se tiverem possibilidade de fazer o campo visual de vocês vocês acabam terminando esse curso rápido com tudo vocês vão entender o que o paciente passa na hora de fazer o exame tá? Muito bom Barella a gente agradece bastante aí a sua apresentação né foi muito muito técnica mas foi muito bom porque a gente acaba desconhecendo todos os detalhes as dificuldades aí de SMCC da Sociedade de Medicina e Cirurgia a gente agradece muito a sua participação Fica ao dispor também a SMCC que um dos braços já falei que é científico e a gente tá aqui ao dispor pra isso pra ajudar sempre que possível tá? Ok Muito obrigada Então obrigado a todos pelo comparecimento Obrigada Obrigada Marília Obrigada Barella Obrigada Silca Obrigada a todos Obrigada 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 Obrigada